Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha da pilose me deixou muito lombrado E a maconha do serrão me deixou muito lombrado E a maconha lá da tuca me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha da maconha, caralho, tô lombradão, viado E a maconha da maconha me deixou muito lombrado E a maconha da maconha me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha de Manaus me deixou muito lombrado E a maconha de Floripa me deixou muito lombrado E a maconha de Maranhão me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha de Goiana me deixou muito lombrado E a maconha de Uberlândia me deixou muito lombrado E a maconha do Paraguai me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha da Pilões me deixou muito lombrado E a maconha do Serrão me deixou muito lombrado E a maconha lá da Tuca me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha da Maconha, caralho, tô lombradão Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha da Maconha me deixou muito lombrado E a maconha da Maconha me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha de Manaus me deixou muito lombrado E a maconha de Florimba me deixou muito lombrado E a maconha de Maranhão me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapado, eu fumei um baseado E a maconha de Goiânia me deixou muito lombrado E a maconha de Uberlândia me deixou muito lombrado E a maconha do Paraguai me deixou muito lombrado Eu tô louco, tô chapando, eu fumei um baseado Eu tô louco, tô chapando, eu fumei um baseado Eu tô louco